Ir para Marrocos é você se sentir dentro de um filme, sabe? Oi, gente, eu sou a Lu Marinho e hoje a gente vai continuar por essa viagem por Marrocos. Nossa primeira parada, depois que eu saí das dunas do deserto, foi o Azarzate. É uma cidade que gira em torno dessa coisa do cinema, porque eles têm, assim, uns estúdios enormes e lá eles gravaram filmes super famosos, tipo A Múmia, O Gladiador, Game of Thrones. E aí, você sabe por que isso acontece, gente? Porque os produtores acham a luz lá maravilhosa. E daí, saindo de lá, nós seguimos a viagem e eu comecei a perceber, gente, que apesar de você estar no deserto, aquela coisa de barro, né? Até às vezes as pessoas chamam de cidade vermelha. Você vê o verde desenhando essa terra, esse barro. O meu guia estava me explicando que eles acham, sim, alguns pontos onde há canais subterrâneos. E toda vez que eles acham esses canais, eles plantam uma árvore, normalmente uma oliveira. Continuando, a gente viu umas casinhas, assim, de barro. Elas até meio que somem naquela paisagem, porque elas são todas de barro. Elas têm poucas janelas. E isso são os casbais. Esses casbais são as casinhas de barro e palha que eles constroem. E antigamente, a maior parte da população vivia lá, né? Dos berberes. Hoje, ainda há algumas famílias que vivem e, assim, eles têm a plantaçãozinha deles para eles comerem, mas eles plantam muitas tamareiras. Porque, assim, as tamareiras super se dão bem ali. E, assim, nossa, gente, é simplesmente maravilhoso. Ela é doce. Ela, assim, parece realmente que eles colocaram um açucarzinho ali. E aí, gente, sem brincadeira, eu fui parar num vale que é o máximo. Chama-se, assim, as gargantas de dades, né? Gente, nessas gargantas, assim, existem montanhas altíssimas e você olha para cima, você vê aquele céu azul. Quando você olha para baixo, você vê a água corrente, gente. É a coisa mais linda do mundo, porque você está naquele ambiente árido, né? De repente, você encontra um lugar assim e parece um oásis, né? Eu acho que é um oásis. Até porque o pessoal curte ficar lá no final de semana, se distraindo, como se fosse uma praiazinha, sabe? É muito legal, muito gostoso. Um outro lugar também que a gente visitou e que, para mim, assim, é magnífico, é a única palavra que eu encontrei para descrever essa experiência, foi um mercadão que eles denominam como Soak. Gente, você entrar num lugar desse, é você ver, assim, uma explosão de cores, de texturas, de sabores, cheiros, de barulhos diferentes. É maravilhoso. A gente escolheu um hotel para ficar numa cidade que se chama Vale dos Ficos. É, gente, não é só Oliveira e Tamareira que tem em Marrocos, não. Tem a Figueira também. E esse hotel eu achei bem bacana, porque ele consegue te colocar numa experiência de Marrocos. Quer dizer, o hotel é feito exatamente da forma como as casas são feitas lá, mas ele te oferece um conforto absurdo. Para você ter uma ideia, foi a melhor refeição que eu tive em Marrocos desde que eu cheguei. O jantar foi algo, sabe? É, assim, um cuidado com o design dos pratos. Não tinha como eu não prestar atenção nisso. O cuidado com o atendimento, o carinho que eles depositam em tudo que eles fazem. Agora, tem um parênteses. Eu preciso falar para vocês da decoração desse hotel, gente. Parece, assim, que a Lu Marinho esteve lá antes de fazer os vídeos de decoração. Gente, as coleções do dono desse hotel, elas ficam todas setorizadas, exatamente como eu falo para vocês. Ele colocou nesse hotel todos os objetos que ele foi colecionando ao longo da vida em cada país que ele visitou. Cada cantinho é um cantinho especial. O jardim é um jardim especial. Então, se você for para lá, não deixe de conhecer esse hotel, gente. Assim, foi magnífico também para mim. Só magnífico o que tem nessa viagem. Ao final do dia, depois de ver tantas coisas, de aprender tanto, você tenta organizar isso dentro de você, mas tem que ter um tempinho. Mas existe algo que, para mim, ficou muito claro. Gente, viver no deserto é ser livre, é ser forte, é encontrar felicidade no compartilhar. É dançar, é cantar e é ser feliz. Um beijo e até a próxima.